Mas espera aí, mas o Paulo deixou? Mas o Paulo deixou, qual é o problema? Não, o Paulo nem viu sequer o que é que ela estava a escrever, ele estava de costas. Ai, ninguém disse, ninguém disse. Eu cheguei lá e disse, acho-te necessário o que tu estás a fazer. Ó Paulo, olha o seu nome. Olha, o meu nome está a falar. Olha, o meu nome está a falar. Eu estava na piscina. Nós não apagamos o teu nome. E estava na piscina. Nós não apagamos o teu nome. Eu deixei o seu nome e só parquei o nome dela. Ficou o teu nome. Ficou o teu nome. Ficou o teu nome. Ficou o teu nome. Fala, qual é a tua opinião sobre escreverem nas tuas costas os nomes delas? Fala, para mim podiam escrever o nome toda a gente. Podiam escrever o nome toda a gente. Não deixemos ninguém. Não deixemos ninguém. E o que é que és esta situação de terem apagado uns e apagarem outros? Apagamos o dela por causa da namorada e deixamos o seu. Não sabes o que escolher. Fala, estou sem palavras. Estás sem palavras. Estás sem palavras. Não está fácil. O homem não... Tem muitas. Não dá. A namorada vai gostar? Vai gostar? Você iria gostar? Então pronto. Por que é que a gente tem que gostar de tudo? Por que é que ela não pode chegar e escrever em ti? Ela é assim tão próxima do Paulo para chegar e por isso. Mas por que é que se quer da Kika? Por que é que se quer da Kika? Deixamos o da Kika porque a Kika não tem nada a ver com isso. A Kika não dorme naquele quarto? Não tem nada. Mas a Kika é próxima do Paulo e quem sabe se pode vir a ter novamente. Ninguém sabe. Só espero que ele não nos faça algo. A Kika é próxima da Andreia. O que é? És amigo da Andreia? Dela? Nada outra. Eu sou amigo. Claro que sou amigo. Mas já fui mais. Já fui mais. É verdade. Não, olha lá. Não é assim tão pior. Não deixe mal. 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 Mudou mais convosco. Agora é verdade. Sim. Mas tem total afinidade de confessar. É o que? Eu vou extremo. O nome das nós as três. Que estávamos o Kiko na cozinha. Não o Kiko não. Os quatro. Ou o Kiko no interesse. A Kika você já teve uma vez. Pode vir a ter. Você só vai ficar com a Kiko. Mas você vai ficar com a Andrea. Ok. Deixamos. Qual foi a necessidade dela fazer isso? Foi para provocar. Para provocar, men. Isso é o que tu entende. Mas foi para provocar. Não sou só eu que entendo. Mas o que eu construí foi que ela também. Não sou nem para isso. A portar os vossos. Foi que eu percebi. O quê? A portar os vossos. Ela quer agarrar nele e mete os vossos nomes. E não mete os nossos. As pessoas ficam chateadas. Se ele é mais próximo de vocês. Não é mesmo. Não fico chateada. Não fico chateada se ela apontar um nome nele e o meu não. Bebe, tu querias que eu escrevesse o do Nandinho. E eu disse assim. Não. Vamos só escrever das meninas. Eu até disse. Eu, a Ju e a Natasha. Ela disse. Olha, escreve o Nandinho. Eu disse. Não vou escrever o Nandinho. Por mais que não apagasse nenhum nome. Exatamente. Mas isso é a minha opinião. Exatamente. O que nós não gostámos foi da situação dela ter ido lá escrever o nome dela. Ela foi enxerida. Ela não foi nem chamada na conversa. Ela se meteu numa situação, numa conversa. A mesma coisa. Se ela tivesse pego a caneta, viesse aqui, exemplo, escrevesse nas suas costas. Eu pegasse a caneta, me fronhasse na conversa e me colocasse aqui. Ju, Andréia e Natasha são as mais lindas. Se a gente viesse escrever o nome delas aqui e tu viesse escrever o teu, qual malé que tinha? Qual malé que tinha? Mas eu não tenho essa intimidade com você ao ponto de pegar a caneta e escrever nas suas costas. Estou sendo sincera com você, concorda? Sim. Mas para dar uma vista, não tens minha intimidade e não é isto. Mais o quê? Mais o quê? Era não sei o que eu ia dizer. O quê? Não entendi o que você falou. Estou a dizer. Não é por teres intimidade. Não, porque o Paulo também é amigo. Já foi mais amigo muito bem. Já foi mais amigo. Mas é amigo na mesma. Qual é o mal dela ter escrito? A gente não gostou dela ter colocado mais lindas. Mas vocês perdem por isso. Não, mas o que apagaram foi a Andréia. 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 A Andréia mais linda. Deixamos o nome da Kika. Por isso apagaram as mais lindas e deixaram a Andréia. Ela que tomou a liberdade em escrever, então a gente não gostou da situação. Ponto final. É nossa opinião. É a nossa opinião. Está bem. É a nossa opinião.